Foi um golpe fatal, foi mais forte que nós Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz Algo além da paixão, um amor surreal Me manchou de batom, era tudo de bom, nunca vi nada igual Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração, e o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era E agora me encontro perdido pelas madrugadas Triste e aborrecido, passaram sem asa Sofrendo e bebendo e chamando por ela E as coisas já não tem sentido, essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dor no seu coração, e o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão, e agora já era E agora me encontro perdido pelas madrugadas Triste e aborrecido, passaram sem asa Sofrendo e bebendo e chamando por ela E as coisas já não tem sentido, essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela E agora me encontro perdido pelas madrugadas Triste e aborrecido, passaram sem asa Sofrendo e bebendo e chamando por ela E as coisas já não tem sentido, essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela Foi um golpe fatal Ei, ele descobriu, ele descobriu que é corno Ele descobriu que é corno Já tava bravo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno Já tava bravo e ficou bravo de novo Ela saiu com o pedreiro, com o padeiro, carroceiro, açougueiro A bomba estourou Com a cabeça coçando, o povo todo falando Ele matutando O cara endoidou Levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que aconteceu que esse menino se estressou Mas não deu trabalho, ela mesmo respondeu Quando contou o caso, o delegado entendeu Ele descobriu que é corno Ele descobriu que é corno Já tava bravo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno Já tava bravo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é bom Já tava bravo e ficou bravo de novo Ela saiu com o pedreiro, com o padeiro, carroceiro, açougueiro A bomba estourou com a cabeça coçando O povo todo falando, ele matutando O cara endoidou Levaram pra delegacia e o delegado perguntou O que aconteceu que esse menino se estressou Mas não deu trabalho, ela mesmo respondeu Quando contou o caso, o delegado entendeu Ele descobriu que é bom Já tava bravo e ficou bravo de novo Ele descobriu que é corno Já tava bravo e ficou bravo de novo O mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aí o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confia sem quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhora, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Banga da lua, o chodó do arrocha Mesmo rodo que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aí o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confia sem quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhora, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar pra minha vida Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais A porta do meu carro escancará Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chama que eu vou E ela nem aí Tampouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool De final esse mal de estima embaixo Pensar no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool De final esse mal de estima embaixo Pensar no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos sessenta E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chama que eu vou E ela nem aí Tampouco se lixando se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool De final esse mal de estima embaixo Pensar no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool De final esse mal de estima embaixo Pensar no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool De final esse mal de estima embaixo Pensar no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool De final esse mal de estima embaixo Pensar no sujeito que tá judiado E tá judiado E tá judiado E tá judiado Gente tá judiado Viu seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel de divórcio Chorando e implorando meu amor de volta O seu coração de pedra virar de algodão Vi o seu orgulho te jogar no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasias Você foi mudando da noite pro dia E quando acordou, viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel de divórcio Chorando e implorando meu amor de volta Olha ela aí Deu voltas no mundo e parou na minha porta E seu coração de pedra virar de algodão Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim E essa aqui eu quero oferecer a minha esposa O coração vai te esperar O coração vai cicatrizar O coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Tchau E quando der saudade for dormir E quando der saudade forBill Com ou sem mim E quando der saudade E quando der saudade E quando der madade for ele Quando der saudade for little Não vão dizer fugir do Arrocha. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Música Prepare o olho que lá vem o choro, prepare o moço que lá vem bebido, o travesseiro que lá vem sonha, para os piores dias da sua vida. Não vai ter copo pra te consolar, é só você e o seu coração, não adianta nem espernear, e dessa vez cê não me escapa não. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo, quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Quem me colocou pra beber, quem me fez sofrer, agora tá sofrendo. Música 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 Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Música 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 Feio, deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama E tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana E essa vai pra toda a galera De Aquiri, Matinha, Maranhão Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana A gente tinha combinado Que já tava tudo errado Que não dava mais A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo Um sorriso Que me diz que me deixa logo Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa logo Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E essa vai pra minha esposa E essa vai pra minha esposa E meu filho Alisson José Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa logo Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela A gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido A gente fez amor Oh, 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 oh Era pra terminar Quem disse que eu consigo A gente fez amor Oh, 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 oh Como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo Um sorriso que me deixa logo Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela Oh, 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 oh Música 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 Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo quer adivinhar Onde foi que andei Se eu falo não acredita Mas se eu não falo já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história De achar que os homens são todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora viver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Eu vivo dizendo a ela Que meu coração não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa que eu tenho um arém É aquela velha história Ela é feliz Ela é feliz E adora viver confuso Mas lá no fundo ela sabe que é a única Tentei me proíbe De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada e solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada e solidão Madrugada e solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar Madrugada e solidão Madrugada e solidão Parece estar vindo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que eu nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar E me machucar